20 kitas de higiene por parte da Associação Capofardiana de Luta Contra Câncer beneficia os doentes oncológicos em tratamento no Hospital Dia do Hospital Agostinho Neto, enquadrado no contexto da Covid-19. Traz máscaras, álcool gel, produtos de higiene pessoal, sabão também para a higiene, portanto é um kit idêntico ao que entregamos também em agosto e também em março passado, portanto é a terceira leva de kits que estamos a entregar, enquadrado no âmbito da pandemia que estamos a viver atualmente e esses produtos são em estreita articulação com as necessidades que os nossos doentes oncológicos têm e sempre em estreita articulação com o centro dia do Hospital Agostinho Neto. Materiais que, segundo a representante do Serviço de Oncologia, vão suprir algumas necessidades. Tem necessidades a nível socioeconómico, tem várias necessidades a nível financeiro e na aquisição de medicamentos. Nós fazemos o que podemos aqui, mas às vezes nem sempre está disponível no mercado para que eles possam adquirir e tem necessidade de apoio para adquirir alguns medicamentos. Ainda de acordo com a associação, pretende para o próximo mês seguir com esse projeto e apoiar também os homens e mulheres do Centro Dia, enquadrado no Novembro Azul.